Adá, entrando no ar, mais uma edição do nosso Resenha PVT. Hoje recebendo aqui uma celebridade do jiu-jitsu. Que isso? Porra, celebridade na acepção da palavra, um cara que lutou muito pelo esporte hoje em dia, faixa vermelha e branca, oitavo dan, e também pelo fato de estar a principal professor de jiu-jitsu das maiores estrelas de Hollywood, meu amigo Riga Machado. Prazer tê-lo aqui. Crê-lo em você, rapaz. Eu tenho mais famosos que essas celebridades todas. Pô, meu irmão, prazer falar com você aí. Já recebemos aqui o nosso Janjac. Estava até falando com o Léo agora há pouco, que é uma das primeiras matérias que eu fiz aqui com a Tatame ainda. Essa primeira edição da Tatame, preta e branca ainda, rapaz. Essa primeira revista Tatame. Aqui, olha como é que abre a revista. Primeira matéria logo aqui, olha lá. terceira página da revista. Machado Brothers. Porra, que maneiro. Vocês me receberam aí, pô, tem muito tempo isso. 96, né? Quer dizer... Existe essa revista Tatame? Existe, existe. Pô, eles agora não fazem tanto... Não tem mais como fazer impresso todo mês, né, rapaz? Tá muito complicado no mercado, mas eles continuam... Ah, agora, né? É, revista online fazem com menos frequência, mas ainda existe. Agora, vamos começar... Pô, deixa eu... Que essa história é muito longa aí, eu quero... Pô, quero primeiro entender, né, rapaz? Porque todo mundo fala, os irmãos Machado são quase grês. A minha mãe, a irmã da minha mãe, casou com Carlos Gracie, né, que é o fundador do jiu-jitsu, né? Um dos fundadores, ele, o Hélio, a família, os irmãos Gracie, né? E... É a Laír, a irmã da sua mãe? A Laír, é. A Laír me tratava que nem filho também. O relacionamento dela e da minha mãe era muito, muito assim, bem único. Então, eu me lembro, quando eu era garotinho, a minha mãe, às vezes... A Laír teve filho bem perto da minha mãe. Eu me lembro que ela falou, Laír, dá leite pro Riga, Riga. Deixa eu dar leite pra Kirlas, entendeu? Então, elas amamentavam as crianças até junto. Às vezes, eu amamentava na minha tia, a minha prima amamentava na minha mãe. Então, era uma coisa assim, bem... Eu tinha uma conexão muito forte com a Laír. Então, através da Laír, o Carlos... Eu comecei a me aproximar muito do Carlos, porque o Carlos, na época, é tipo um... Ele fazia nutrição da Grace, era praticamente um médico, né? E ele era muito chegado à minha mãe. Minha mãe era muito conectada com o Carlos Grace. Então, quando eu era pequeno, eu tinha problema de asma. Eu tinha um problema também de dislexia. Assim, eu tinha problema de aprender na escola. E eu me lembro que o Carlos falou assim, ó, deixa eu cuidar desse garoto, porque eu boto ele pra fazer uma dieta, eu boto ele pra fazer um jiu-jitsu, eu boto ele pra nadar. Aí eu fui morar com o Carlos Grace. Aí dali que começou o meu treinamento sério, né? Comecei... Então, dali eu comecei a morar junto com meus primos. Comecei a treinar jiu-jitsu todo dia, fazer alimentação, nadava. Todo dia fazia aquela dieta do Carlos. E... Aí dali o Hollis e o Carlinhos começaram a falar, pô, esse garoto tá indo bem, vamos manter ele aqui, que vai ser outro campeão. Que é sempre ter um cara grande, né? Que na família, na época, não tinha muito cara grande. E esse garoto vai ser um cara grande. Então, é bom ter uns caras que te corrigam na família. Aí acabou que eu me mudei pro Rio de Janeiro full time. Aí comecei a treinar full time. Aí o jiu-jitsu tornou... Se mudou por quê? Nessa época você morava onde? Minha mãe e meu pai tinham uma casa em Teresópolis. Ah, pô. Então cresceu na famosa casa de Teresópolis. É, então a gente tinha um casarão enorme lá. E... E dali eu me lembro que os meus primos todo final de semana iam lá pra ficar lá, que a casa é imensa. E eles botavam uma lona no... Aí, ó. Olha aí. Isso aí é mais ou menos o início ali com a Barra Grace, né? Quando surge a Barra Grace. Olha o Renzo, novinho ali. É, o Renzo era faixa azul nessa época. Renzo era faixa azul. O Johnny, todos os seus irmãos, Zé Beleza, o Crowley. Ali em cima, ó. Começando da esquerda. Crowley, Zé Beleza, Carlinhos Grace, Rigan, Hillion e Carlos Machado. Embaixo, eu confundo sempre o Roger com o Johnny. Esse é o Roger, né? O Roger, o Johnny, o Paulo... O Roger, o Johnny. Esse do meio, não sei quem é. Quem é esse do meio? É o Paulo Negão. Ele era o cara... Paulo Negão, da Company. Os eventos da Company, né? O Roger Bode, com pessoa importantíssima aí na história. Paulo Negão, Renzo Grace, Nelsinho, Monteiro e o Janjá aqui embaixo. Isso aí é na primeira Barra Grace, aquela da casa? Na época não é nem chamada Barra Grace. Na época era chamada Grace Club. Grace Club. Com o tempo, como tinha em Botafogo a Academia do Rickson, tinha outra Academia Ipanema, tinha do Hillion Ipanema. Aos poucos falavam, para não confundir, falavam Grace Ipanema, Grace Botafogo, Grace Barra. Então, o Grace Barra, o nickname da Academia Grace Barra veio porque é na Barra, na Barra da Tijuca. Então, a Academia era grande na época. E eu me lembro que depois que eu vendi a Academia, a gente acabou indo para um clube, né? E negociou o clube, falando, ó, a gente tem essa quantidade de alunos. Vocês venderam a casa e foram para o Espaço Vital, que era na frente. Venderam a Academia e foram para esse clube chamado Espaço Vital, que era cinco blocos de onde a gente estava. Aí, dali, eu fui embora para os Estados Unidos e o Carlinho, o Janjac, o pessoal que continuou com a Academia, o Janjac morava no Brasil, o Janjac, o Soneca. Eu fui o primeiro a vir para os Estados Unidos. Aí, eu me lembro que começou Grace Barra. Todo mundo chamava de Grace e da Barra, entendeu? Aí, virou. O Grace Barra virou ali, né? No começo. Antes só de a gente chegar nos Estados Unidos, eu queria abordar contigo, né? Que você falou de Teresópolis, rapaz. Teresópolis é um momento muito importante, né? Na história da família e na história de vocês. O Léo tem até aí uma foto da casa que o... Na verdade, valeu, Léo. Uma reprodução, né? A maquete da casa que o Rorion fez no Museu Grace dele lá. E vocês botavam uma lona, né, rapaz, que nessa grama aqui rolavam aí mesmo, né? Eu sei de todos os detalhes essa casa. Era uma coisa tão maravilhosa essa casa. Foi no childhood, né? Porque eu tive a chance de ver todos os Graces nessa casa. Foi uma fase, assim, bem privilegiada, vou te falar. As memórias que eu tenho dessa infância é maravilhosa. E os treinos também, né, Rigan? Vocês foram muito construídos aí, né? Porque eles colocavam sempre essa mentalidade de Grace, do Carlos e do Léo, né? De construir os guerreiros. Era nesse gramado aí que você, pô, calma aí, bota o Rigan com fulano. O Rigan mais pesado vai com... Aí vai com o primo que tem mais ou menos a mesma idade, né? E ali eles viam quem se destacava, né? Eu não, nessa época, eu era muito pequeno, nessa época... Ah, entendi. ...eu via muito o pessoal da geração do Hollis treinando. Os alunos do Hollis, o Hollis, o Rory, eu me lembro de ver o Rory treinando. O Reison, eu me lembro de ver esse pessoal todo, essa geração mais antiga, eu me lembro. Eu me lembro que o meu treino começou a academia de Copacabana, na época que o Hollis era sócio do Carson Grace, né? Então, eles têm a academia, o Carson dava aula terça, quinta e sábado, e o Hollis dava segunda, quarta e sexta. E eu, como o Carson gostava de mim, eu treinava todo dia, treinava com o Carson, treinava com o Hollis, e o Carson botava... Porque o Carson tinha um grupo de criança maior, né? O Carson tinha um grupo enorme de criança, mas eu treinava com os dois. Eu treinava com o Carson e com o Hollis na época. Aí, depois que eu comecei a ficar mais velho, eu tinha que fazer uma escolha, qual time que eu vou representar para a competição, essas coisas. E como o Carlinho é mais perto do Hollis, eu cheguei para o Carson e falei assim, não, é melhor você treinar com o Hollis, porque você mora o Carlinho, não sei o quê. Porque acabei escolhendo, me adaptando a treinar mais com o grupo perto do Carlinhos, né? Que o Carlinho, praticamente, era o cara que ficava de olho em meio, foi o primeiro faixa preta do Carlinho, o primeiro campeão do Carlinho, o Carlinho Gracie Jr. E você foi só, então, quer dizer, a Barra Gracie começa, a Gracie Barra começa com você e o Carlinhos como sócio. Quem eram os sócios da Gracie Barra? Carlinhos veio mais tarde, eu me lembro quando a Barra Gracie começou, era o Crowley, o Zé Beleza, tinha uns outros investidores, aí, dali, o Renzo entrou, aí, teve uma confusão, o Crowley saiu, e eu e uma aluna minha compramos a academia, comprando do Crowley, do pessoal todo, e a gente assumiu a academia da Barra Gracie, eu, aí o Carlinho veio também, então, praticamente, os machados têm uma frase que só tinha machado na Barra Gracie. E, dali, com o tempo, o Carlinho estava tentando, com o Crowley, montar um, eles compraram uma casa grande para criar um centro de nutrição do Carlos, de alimentação, e o Carlos fazia uns tratamentos através do chá, com certas pessoas que ficaram doentes, que, tipo, comprou um casarão que as pessoas ficaram lá para ser tratada, tipo uma clínica, né? Mas, acabou que era muito longe, parece que o tio Carlos estava ficando mais velho na época, não estava querendo trabalhar muito, então, acabou, aos poucos, dissolvendo o negócio. Aí, com o tempo, o Carlinho dissolveu a coisa e começou a voltar a trabalhar. Aí, como eu estava querendo sair fora mesmo, estava querendo ir para os Estados Unidos, eu falei, ó, Carlinho, estou com a academia aqui, pô, é tua. Eu vou... Aí, eu dei, praticamente, a academia para o Carlinho, né? E vim para os Estados Unidos. Pô, bacana, cara. E, quer dizer, e aí, essa fase, né, como é que foi essa implantação? Você pegou aquela fase de desafios, do Grace Nexion, como é que foi essa fase inicial? Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil foi interessante, porque quando o Hollis morreu, todos os alunos foram treinar com o Rickson. E, praticamente, com o Carlinho não ficou ninguém, só ficou eu. Eu e o meu irmão Soneca e a gente que começou a competir, ganhar de todo mundo, ganhei de vários alunos do Carlsson, de vários alunos do Rickson. E, daqui a pouco, a academia ficou lotada, porque a gente, praticamente, se virou a geração nova de campeões do Carlinhos, né? Foi a primeira fase de campeões que ajudou, hoje, a fazer a foundation, né? Olha aí, essa foto é bem bacana também, vocês bem novinhos aí, ó. Seu Hélio, seu Carlos. É, me lembro que foi uma foto para uma revista, um artigo, aí estava todo mundo ali, foi mó barato. Eu me lembro desse dia, exatamente, ali, o tio Carlos e o tio Hélio... O Reison aqui, novinho, rapaz, o Reison novinho. Beleza. Essa aí foi a casa lá em Ipanema, a casa do Carlos Gracie, lá em Ipanema. Caramba. Agora, falando dessa... Antes da gente chegar nos Estados Unidos, né? Eu queria lembrar da fase sua, que quando você começa a se destacar nas competições, fala um pouquinho dessa fase ali, qual a compra... Eu tenho uma boa competição, eu comecei a dominar o meu peso e o absoluto, né? Então, eu praticamente ganhei, tive quase 365 lutas sem perder. Tipo, foram quase nove anos de luta. Então, isso deu uma força muito grande. A gente conseguiu, dali, montar uma geração nova de campeões para o Carlinhos. Aí que a Barra Grace começou a pegar uma força muito grande, que teve uma geração nova de lutadores. A Barra Grace começou a... Que, na época, acho que a academia número um, antes da Barra Grace se tornar forte, era a do Carson. Com certeza, né? Comenava 100% das competições. E quando o Hollis morreu, as duas maiores academias de competição era a academia do Hickson, tinha a academia do Carson, né? Que era uma das fortes, né? Mais forte. Então, o Carlinhos começou a crescer uma geração, depois de cinco, seis anos, a Barra Grace já estava batendo de frente. Aí era entre a Barra Grace e o Carson Grace, as duas, que tinham uma rivalidade muito forte, né? Já existia essa rivalidade antes, um pouquinho, com o Hollis. O Hollis e o Carson, em competição, tinham uma rivalidade. E era interessante, porque a gente passava pelo corredor com os lutadores que tu ia lutar, todo dia. Então, é uma fase superinteressante, entendeu? E você, quem eram os caras assim que você batia mais de frente, Rigan, assim? Eu batia no cinema do Marcelo Bering. Oh, pô! Eu lutei com o Marcelo Bering três vezes, eu acho. Três vezes. Eu ganhei as três vezes. Eu teve uma que... Eu lutei na faixa marrom. Eu ganhei de quase trinta pontos diferentes, mas ele não batia de jeito nenhum. Aquele ali era osso duro de um reto. Pegava o braço, ele não ia bater de jeito nenhum. Eu senti aquele guerreiro ali, né? Se pegar ou botar pra dormir ou quebrar o braço. Ele tem um... E vocês se enfrentaram tudo no que? Marrom, preta? Marrom e preta. Aí depois teve uma fase que eu lutei com ele na faixa preta. Aí eu raspei. Ele já tava... Só queria lutar em pé. Ele veio já estrategia. O Rickson treinou ali pra Vinsk, bem estratégico. Mas eu era já mais forte que ele, né? Eu já tava mais pesado. Tipo, dez quilos mais que ele. Então, eu senti que a força ajudou também. Entendeu? Então, mas o Marcelo Berg, um dos lutadores que eu tive, assim, que era rival, assim, um dos caras que eu mais gostava, assim, uma rivalidade saudável, né? Que ele acabou tendo um filho com a minha prima, Kirlan. Então, a gente tava sempre junto. Eu adorava ele. Eu tinha um carinho pelo Marcelo Berg em especial. O Cássio Cardoso, você chegou a lutar com o Cássio Cardoso? Tá, com ele foi super maneiro. O Cássio Cardoso, você chegou a lutar ou não? O Cássio Cardoso, eu lutei uma vez. Eu lutei, era faixa roxa. Aí, o Cássio, parece que tava... Falei pro Carlinho, assim, me dá a faixa marrom, eu luto com esse cara agora. O Carlinho me deu a marrom, o folha tal. Eu tinha 16 anos. Aí, eu parti pra cima, cai por cima, não sei o quê. Aí, teve um problema lá, com o juiz, que nessa época, na maneira que eles tiveram com os juízes, o que aconteceu foi interessante. Tinha dois juízes, que era do Cássio. Aí, os caras levantavam a bandeirinha. Aí, os dois juízes deram por coisa. Aí, o Carlinho ficou puto. O Carlinho veio e falou, Carlinho, tu viu que o cara tá por cima o tempo todo, quase passou a... Ficou em cima ali, amassando o tempo todo. Como é que ele perde? Entendeu? Derrubou, fez isso. Aí, o Carlinho falou, pô, vamos marcar um treino pra resolver essa luta lá na academia. Teve, pô, cinco pessoas reclamando. Porque, pô, meu irmão, não tá certo. Tu botou teus alunos pra dar vitória. Entendeu? E aí, acabou que o Cássio não quis botar a luta. Aí, falou, anulado. Anulo. A luta nunca existiu. Aí, acabou anulando a luta. E eu adorava o Cássio também. Achei que o Cássio, como lutador, assim, do Cássio, eu tinha uma chave de braço e guarda. Adorava ele também. Ele era o maior rival do Marcelo Bering, né? Ele, o Marcelo, o Marcelo e o Cássio lutaram várias vezes. É. Ali, cara, era uma rivalidade, assim, que eles eram o mesmo peso. Eu fiquei mais pesado, né? E o meu peso começou a subir. Eu era do peso deles, né? Era tipo, médio, eles lutavam assim. 79. Eu fui pra 90. Então, com o tempo ali, já saí da categoria. Comecei a lutar mais com os outros alunos do Cássio, tipo o Kaique, o Zé. Tinha os outros caras lá, cascagrosa. O Murilo era mais novo, né? O Murilo custa mais de uma geração mais nova. O Murilo estava saindo pra vir pros Estados Unidos. O Murilo era a faixa azul, pô. Ah, entendi. Então, você pegou a geração do Kaique. Eu treinei com o Murilo uma vez lá. Hoje era a faixa preta. Ele e o De La Riva vieram assim. Eu tava um dia lá, fui lá, treinava com o Cássio lá. E tava os dois, treinei com os dois. Faixa azul, cara. Entendeu? Eu me lembro... Eu me lembro dos caras faixas. Eu me lembro que o Jacaré, todo sábio, ia lá no Carlinho, levava o... Fava o gel? É, eu levava uns três alunos, eles chamavam para a área. Travem? Travem. Pra treinar lá, na academia lá. Eu treinava, os caras faixas azuis. Eles eram azuis, tu já era preta, né? Já era preta. Agora, outra história que é clássica aí, que você ficou de oito aos vinte e três anos, eu acho, sem perder, né? Tava muito tempo empenho. Não, tinha uma fase boa, assim. Tinha uma fase boa, mas por trás dessa fase boa, teve uma vez até que eu tive que lutar com o Ritmo. Isso que eu ia te perguntar. Essa luta na Copa Company e tal, que foi uma polêmica. Tem até a foto aí da luta. A gente fez essa foto para o jornal. Um dia antes... Ah, essa foto foi para... Foi montagem, né? Falei, pô, esse Kataguruma tá muito lindo para ser foto da luta da luta. Para a revista, para o jornal. Mas o que aconteceu nesse evento foi uma coisa interessante, porque o Ritmo, ninguém não sabe, o Ritmo era meu professor, pô. O Ritmo me dava aula anos, três, quatro anos dando aula para mim, para o Jajá, que vinha dar aula para a gente o tempo todo, entendeu? Então, pô, o Ritmo, para mim, era meu professor também. Era ele, o Carlinhos, eu treinava com todo mundo, assim. E o Ritmo me ensinou muito, melhorou muito o meu jogo de jiu-jitsu. O Ritmo era muito focalizado em certos detalhes, detalhista, muito focalizado nos detalhes. Então, ele abriu muito a cabeça. O meu treino que eu fazia, que eu adorava, eu fazia 40 sparring por dia, 40 pegações por dia, eu fazia três vezes por dia. Isso que eu gostava, que me dava aquela toughness, aquela casca grossa para chegar no campeonato de edição, estar preparado. Eu lutava quase todo final de semana. O campeonato pequeno, o campeonato grande, queria estar lutando, para ficar afiado, né? Então, quando chegou o campeonato da compra, o Ritmo, a gente escolhia, ó, entra no absoluto, entra no peso, entra no peso de cima, a gente nunca se esbarrava em questão de respeito, que na época ele era o campeão, né? Era o campeão da família, e ele representava a família como o número um do grupo. Aí, o que aconteceu, na final, ele ia lutar com o Ricardo americano, e na final eu ia lutar com o Palhares, que era um aluno do Ritmo, que eu lutei já três vezes. Mas eu já tinha ganho do Palhares duas vezes. Então, o Ricardo americano se machucou. O ombro dele parece que se machucou, ou saiu do lugar, teve alguma coisa que ele não ia poder lutar. O evento, era um evento, na época, que era muito importante para o jiu-jitsu, que era a fase que estava começando a entrar patrocínios para os atletas, era patrocínio para o esporte. Então, o Hélio falou, pô, meu irmão, os caras da company querem ver sangue, querem ver uma luta boa. E ele chegou para o Ritmo e falou, você vai ter que lutar com o Riga, que é o único que tem aí, que dá para fazer um show. Aí o Ritmo mesmo falou, vou lutar com o Riga, e aí ficou meia hora de conversa, o Carlinho, o Rixo, o Hélio, pá, e chegaram para mim, pô, tu vai ter que lutar com o Rixo. Eu falei, pô, eu vou lutar com o meu professor, pô, tá maluco? Eu vou lá e levanto o braço dele. O cara do evento falou assim, não, não tem jeito nenhum, vai ter que botar para lutar, porque, pô, não estou patrocinando isso, para não ter um show, está toda a mídia aqui, o ginásio lotado, televisão, pô, vai ter que ter, alguém vai ter que se pegar. e eles vão ter que se pegar. Aí, chegou um ponto que o Rixo veio falar comigo. Isso é 86, né, Rígans? Isso é 86. 86, 87, né? Eu nem me lembro. É, por aí, por aí. Tem tempo essa luta. Aí, o Rixo veio falar comigo, e ele falou, ó, a gente vai ter que se pegar aí mesmo. Aí, eu falei assim, pô, Rixo, se eu for para entrar no Tatama, eu não vou te olhar que nem um primo, eu vou partir para cima de você. Tipo assim, eu falei, meu irmão, eu não entro, assim, nessa, de lutar, eu vou partir para cima, eu vou te olhar como um estranho. Aí, o Rixo falou, isso que eu quero mesmo, vamos lá se pegar, vamos lá. Aí, eu na hora já mudei o clique, eu já não conseguia ver o Rixo como um primo. Eu já entrei nessa de, pô, vou arrancar o pescoço dele, nessa mentalidade, né, vou para a guerra. que agora mesmo, pô, é o que é, né, fazer o que é. Então, eu parti para cima com tudo, aí foi uma pegação, de rouber ele, ele cai para cima. Começou ganhando a luta, né? Comecei ganhando, porque eu sou, eu sou, eu sou muito explosivo o meu jogo, eu não gostava de jogar, porque eu parti para cima, eu fui acostumado a atropelar. Então, o Rixo ficou surpreso, quase, joguinho de cabeça, quase. Aí o Rixo, caralho, quando ele acordou, já estava, o joelho na barriga, pegando as costas, tentando pegar o pescoço dele, caralho, acordando, aí saiu do sufoco, aí ele vinha para cima, já ia para cima dele, aí ficou que ele vem, vai, mas o interessante do Rixo, aí que eu aprendi uma lição naquele dia, é a estratégia. Ele falou, pô, meu irmão, o Rixo é que está com nenhuma mula cega, deixa ele passar a fase, que a hora que ele der uma respirada, eu vou, caro no ataque. E ele fez a estratégia perfeita, meu irmão, eu vou atacando, indo para cima, ele falou, a maneira o Rixo compensa, ele falou, meu irmão, esquece o ponto, eu tenho uma oportunidade certa, e o Rixo, esperando aquela oportunidade, aí assim que teve a chance, ele já reverteu e deu a luta. No finalzinho, aí eu como, que estratégia maravilhosa, eu aprendi para caramba com aquela luta. Mas o interessante, para mim, como que ele te ganhou nessa luta, no final? Ele ganhou no finalzinho, ele pegou no lado ali, começou a dominar ali, o gás já estava, meu irmão, eu dei um tiro de meta, aí acabou ganhando ali do lado, pegando no lado ali. Pegou no estrangulamento? No estrangulamento. aí ele tinha um estrangulamentozinho ali, curtinho. Mas para mim, eu fiquei amardão, é o seguinte, que para mim, eu nunca pensei em perder a vitória, pensei, sempre penso em entrar e dar o melhor, que tu pode, né? Tipo assim, tu vai entrar, vamos para a guerra. Entendeu? Perder a consequência e vitória também. Só quero, é claro que a vitória é o objetivo número um, mas não é porque eu perdi aquela luta que eu, mudou nada, até me melhorou, a me tornar até o melhor atleta. Depois daquela luta, ganhei mais 100 lutas depois, entendeu? Então foi um apetado, pô, tinha 18 anos, entendeu? Tipo, naquela experiência, de lutar com um cara que era o melhor na época, me abriu minha cabeça para um outro mundo, entendeu? Então comecei já a mudar muita coisa no meu jogo, né? Legal, cara. Aí tem essa fase que você resolve ir para os Estados Unidos, dar o clique também, você viu que já tinha dado tudo que tinha que dar aqui. Eu sempre quis vir para os Estados Unidos, desde pequeno. Eu sempre fui apaixonado pela indústria cinematográfica, sempre fui apaixonado em querer viajar o mundo, sempre apaixonado em desafios, né? E quando eu tinha uma noiva que estava vindo estudar, eu falei, meu irmão, vou junto com ela. Aí cheguei aqui, o Rory me ligou, eu fui dar aula na garagem com o Royce, aí o Rickson veio também, fui dar aula em outra garagem. Aí fiquei um ano e pouco ali com o Royce, todo dia, dando aula na garagem, ajudando, porque o Rory chegou para mim, vamos abrir a primeira academia, vamos ir ali, focalizando para ajudar naquelas aulas privadas. É que o Rory dava... É, isso aí mesmo. Essa foto aí, calma aí. Os três estavam aí, os primeiros três. Isso é na garagem, né? Não, isso foi um seminário, uma demonstração que o Rory fez lá em Hollywood, foi maneiro pra caramba. O Ralf tava aí, até o Ralf. O Ralf tava morando comigo na época. O Ralf era faixa roxa. Pô, tu devia ter quantos anos ali? Tá com a cara de mulher que você e o Royce tão criança ali. A gente devia estar... Aí eu devia estar com 21 anos, 21 ou 22. O Royce também. Ou a gente... Caralho. E o Rickson já com uns 25, 27, 28? Não, o Rickson devia estar com uns... Perto uns 29 nessa época. Uns 29... Já tava no ápice, né, meu irmão? Já tava nos 30 ali. Tava nos 30. E aí, ó, e aí tem essa fase que vocês já começam, né, a aparecer. Como é que foi essa virada, né, da batalha inicial, dos desafios, até começar a chegar em Hollywood? Não, foi interessante que no começo o Rory fez um lance maneiro. O Royce, o time do Rory tava mais forte. Tava eu, o Rickson, o Royce, tava uma galera assim, mais casca-grossa. e não só tava o Royce, mas tava um time melhor. Aí o Royce, o Royce começou a ir pra vários lugares, tipo assim, pra trazer a gente pra fazer o treino com o pessoal. normal. Eu me lembro a gente indo na Virginia lá pra treinar com os Navy Seas, eu me lembro... Ô, desculpa aí, apertei o botão errado. Tá vendo aí? Desculpa aí. Não, agora voltou, voltou, voltou. Voltou normal, desculpa aí. Tá normal nada, hein? Ok. Aí a gente foi na base de Navy Seas, foi treinar com lutadores de West, foi no time olímpico de judô, aí começaram a viajar, treinando todo mundo com o Marines, e acabou que ali no chão a gente teve um wake-up call, tipo, acordou assim, caramba, a gente dominou no chão. Não teve nenhum cara assim que realmente fez frente no chão. E ali começou o Roryon começar a falar, porra, a gente tem que fazer o Vale Tudo de novo, trazer o Vale Tudo pra provar o jiu-jitsu, que ainda tá numa fase, quando abria as revistas, Black Belt, Inside Karate, essas revistas famosas americanas, só falava de Bruce Lee, Chuck Norris, Kung Fu, Kickbox, mas não falava nada, não existia jiu-jitsu. Então, é interessante que dali começou a surgir uma ideia de querer fazer um Vale Tudo, fazer um Challenge, aí que surgiu o UFC, né? Eu me lembro dessa... Mas você, o que é mais impressionante, tem até uma revista que vocês já começam, o pessoal começa a conhecer o trabalho de vocês, olha aí, Inside Karate, que era uma das principais revistas. Ah, super famosa, né? Inside Karate. Você e o Janjak. Quer dizer, Machado Brothers Demonstrate Unbeatable Street Defense Movies. Sabe o que é interessante? É interessante, porque eu já saí na capa de 100 revistas em mais de 50 países. Impressionante. Caramba, cara. Eu já viajei para 100 países. Eu já dei mais de 700 seminários de jiu-jitsu. Cara, é muita história, né? Não, mas essa fase inicial é imbatível, né, Higam? Porque vocês pegaram, vocês pegaram a coisa como você falou. hoje em dia, onde você chega, depois dessa fase quebrada, depois do UFC e tal, depois de tudo que vocês fizeram, onde vocês chegam, vocês chegam respeitados, né? Qualquer lugar do mundo. Apenas Vermelho, Irmãos Machado e tal. Agora, você chegou lá quando vocês não eram ninguém, quando o Negolhava falava quem são esses latinos aí. Foi engraçado, cara. Eu tenho uma história engraçada para você. Eu me lembro que o Rory, antes do UFC, largou um desafio. Tipo, ah, meu irmão, bota 10 mil dólares, eu boto 100 mil dólares, a gente sai na porrada, qualquer arte marciana, puta que o barulho. Aí eu me lembro que a minha primeira academia, eu abri uma academia, uma hora da academia de Torrance, do Rory, lá em ensino, porra. Aí eu tô lá na minha academia, meu irmão, toda sexta-feira, não sei por que sexta-feira, chegava um cara lá querendo me desafiar para sair na porrada. Aí eu falei, puta, eu tentando explicar aquele inglês não muito bom, falei, meu irmão, quem lançou esse desafio não sou eu, rapaz. Foi o meu primo lá em Torrance, porra. E os caras, não, você lançou o desafio. Aí meu irmão, acabou que tinha que sair na porrada quase toda sexta. E teve uns 20 cabeças lá que a gente, eu falava com meu irmão, meu irmão, a gente vai ter que fechar a porta aqui, eu vou ter que me embolar com esse cara. E foi interessante que teve um cara uma vez que eu sem querer quebrei o braço dele. E o cara estava numa motorcycle, estava numa bike. Aí eu fiquei com pena do cara, falei, meu irmão, como é que esse cara vai para o hospital com o braço quebrado? Eu peguei o cara, botei no meu carro, levei no hospital e esse cara virou, hoje em dia, um dos melhores amigos meus. A gente ficou amigasso depois. Aí o cara falou, porra. E uma outra coisa, né, que eu observei já nessa primeira matéria que eu fiz com vocês quando fui lá em 96, vocês já começavam exatamente por esse jeito de vocês, né, todos os irmãos são muito parecidos, muito educados, recebem bem todo mundo. E era um momento ali onde o jiu-jitsu, principalmente a família Grace, não entendia a ideia de se ensinar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu era uma reserva de mercado do Brasil, da família Grace, de vocês. E vocês já estavam aí há um tempo, já estavam ficando difíceis. Como é que vocês vão negar ensinar? Vocês vivem disso? E aí, como é que todo aluno que entra aqui, eu vou ter que mandar assinar um troço que não vai lutar contra o jiu-jitsu? E aí chegou o Iga Inô, o Janssen Inô, o Rivo Rodrigues e tantos outros. Não, teve ali a... O Chuck Norris foi um cara que ajudou muito para mim. Ele, por exemplo, a primeira academia que eu tive, quem financiou e patrocinou foi o Chuck Norris. E o Chuck Norris que ajudou a gente. Se não fosse o Chuck Norris, a gente não estava nem nos Estados Unidos. Eu já estava pensando em voltar para o Brasil. O Chuck Norris que fez, meu irmão, voltar o quê? Vai ficar aí, eu tenho um lugar ali, vou abrir academia para vocês. Pô, falei, o que é isso? É mesmo? Aí ele foi e abriu mesmo. Ele foi lá e abriu hoje. E falando, ainda foi de um gente boa para caramba. Falou assim, dois anos ele não precisa pagar nada. De graça. Falei, porra, eu vou tentar, oportunidade dessa. aí um pouquinho a academia começou a arrebentar, começou a ter aluno, aí veio o Jean-Jacques, veio o Carlinhos, veio o Johnny, depois veio o Roger. Aí dali começou aquele, o Jiu Jitsu crescer, mais, que agora tinham a gente, tinha o Rory, aí depois o Renzo foi para Nova Iorque, aí veio o Ralf, foi para São Francisco, aí começou a ter várias outras pessoas, o Saulo. Quando eu fui em 96, tinham vocês, eu vou dizer exatamente quem tinha, vocês aí, era o Cláudio Franci, Santa Cruz, John Moreira em Los Angeles, o Rickson na Pico Boulevard, no norte você tinha o César, e tinha o Carley Grace, e no sul você tinha o o Nelsinho Monteiro, e tinha o Helso, o Helso estava no Havaí, no Havaí, tinha o Helso no Havaí, mas a Costa Oeste já estava toda dominada, já estava toda colonizada, já. Não, mas o Jiu Jitsu teve, o UFC, eu me lembro disso, quando o UFC, o Royce não era no UFC, teve uma explosão muito forte, teve aí que foi uma fase que eu chamava o gol do Jiu Jitsu, porque, irmão, eu tinha, eu organizava dois anos avançados do seminário, para dez países cada ano, entendeu? Porque eu adorava explorar, viajar, conhecer outras coisas, meu irmão, por exemplo, para a Austrália, eu já fui para a Austrália 26 vezes, só aluno meu na Austrália tem mais de 200 faixas pretas, entendeu? Caramba! Então, o Jiu Jitsu tem uma explosão, então, só para ver a evolução que teve do esporte do Jiu Jitsu no mundo, é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa muito importante que o Carlinhos, o seu primo, teve uma importância muito grande, né? O Jiu Jitsu esportivo, o pioneiro mesmo é o Carlos Gracie Jr., porque, graças a ele, não dele, o Jiu Jitsu teve uma explosão muito grande na parte esportiva. O UFC ajudou o Brasil crescer, o Brasil Jiu Jitsu crescer, no mundo da luta, todo mundo que quer sair na porrada no UFC tem que aprender Jiu Jitsu. Então, isso foi uma coisa boa, mas na parte de kimono, esporte, quem tem um mérito, que eu dou um mérito, esse foi o Carlos, o Carlos Gracie Jr. com a IBGEJF ajudou muito. E, porra, gente, os machados ajudou pra caramba, eu me lembro, se não fosse, a gente implantou a semente em tantos lugares, na Europa, na Austrália, porra, hoje em dia, qualquer país do mundo que for, tem Brasil Jiu Jitsu. É interessante. Qualquer país que for, tem Brasil Jiu Jitsu. Impressionante o que aconteceu mesmo. Agora, falando nessa parte do cinema, vocês conseguiram uma entrada, talvez graças ao Chuck Norris? Não. Não, não. Aí foi uma coincidência. Eu abri uma academia em Beverly Hills. E o meu primeiro aluno foi o Ashan Kutcher. E, como a minha academia era pequenininha, eu estava com um problema que eu descobri que a cidade não deixa eu parquear muito carro perto da minha academia. Aí eu comecei a falar meu irmão, aula em grupo aqui não dá. Se eu tiver cinco carros lá de fora, os vizinhos vão reclamar. Então, o que funciona para mim é botar a aula depois das sete e tinha que dar aula privada o dia inteiro. Então, a aula privada é que arrebentou. A aula privada eu pegava setenta alunos por semana. Sessenta alunos. Porra, aí o meu preço era de cento e cinquenta dólares, subiu para duzentos e cinquenta, trezentos e cinquenta, agora está quinhentos. Então, eu tenho, hoje em dia, menos alunos, mas eu cobro mais caro. Entendeu? Então, eu tenho mais tempo. Esse é o Keanu Reeves, não é? Esse foi o Keanu, quando eu trabalhei com aquele filme John Wick, eu treinei ele durante seis meses. para esse filme. E a coleografia ajudei a fazer luta, não é? Esse é o Ashton Kushner, não é? Eu acho que eu estive treinando há uns nove anos, já. Já está a faixa marrom, pô. Faixa marrom. Bom para caralho, esse cara. Neguinhos. Sacanagem, que, pô, quando eu dou a marrom para ele, não sei o quê, o nego manda cada test mensagem, não sei nem porquê, falando, pô, essa celebridade, eu dou rola, vou amassar ele. Eu falei, bicho, qual a culpa do cara ser uma celebridade? O cara boa pra caramba, duas pessoas, ama o jiu-jitsu, não fala mal de ninguém, pô, mas você vê a negatividade, pô, toda a celebridade que eu dou aula, ninguém malha, fala mal. Eu falei, cara, pô, é ser humano que nem qualquer outra pessoa, entendeu? Exatamente. Mas vocês têm ainda participação, não é, Higand? de vocês participarem em filme, não é só dar aula pra celebridade, vocês começaram a participar fazendo coreografia, tem até Bad Boys from Brazil, queria que tu falasse disso. O que aconteceu? Hollywood, pra mim, eu nunca quis trabalhar em Hollywood, o que aconteceu, começou com Chuck Norris, Chuck Norris, porra, Higand? Me ajuda a fazer uma luta aqui, eu quero botar o jiu-jitsu aqui no Texas Ranger, um show dele. Aí, ele ia lá, ajudava ele a dar um armlock, um triângulo, daqui a pouco o Steve Segal ligou. Higand, eu tô fazendo um show aqui na Warner Brothers, você me ajuda a botar o jiu-jitsu, me ensina umas posições de jiu-jitsu. Aí, eu fui lá com uma divasa, ó, fazer esse armlock aqui, essa posição no chão aqui, aí, daqui a pouco começou todo mundo ligar pra mim. Aí, eu falei assim, pô, meu irmão, os caras pagando bem pra caramba, eu falei, eu vou ter, vou estudar essa porra, vou aprender. Aí, como dentro dessa indústria, você vai aprendendo o que que você faz. Como assim? Você começa o mundo dos stunts, do dublege, dos caras que aprendem a cair do carro, cair da motorcycle, tomar um soco, cair da mesa, cair da escada. Aí, dali, você vai aprendendo os caras que sabem brigar, que sabem fazer ação e reação, entendeu? Eu tenho um trabalho de wire, do cable, que você dá um soco no cara, o cara voa em cima do carro. Você vai aprendendo essas técnicas todas, como fazer, como se fosse uma dança, você aprende a fazer aquela dança para o filme. Entendi. Então, eu comecei a fazer, me tornar fight coleógrafo, o cara que faz a dança, até chegar e me tornar um stunt corneiro. O stunt corneiro é o cara que faz toda a ação do filme. O diretor chega para mim, rica, eu quero assim, assim, assado, um script, faz aí, se vira. Eu vou e faço, boto tudo organizado, boto o time junto, faço tudo, tá aqui. Aí, o cara já vai pronto para filmar. Entendeu? Aí, depois, tu vai subindo até chegar a ser second unit director. Second unit director é o segundo diretor que só filma a ação. Ele que é o diretor das partes de ação. E o diretor filma as outras coisas, mas tudo que é ação é o second unit director que faz. Então, eu estou chegando nesse nível agora. aí depois que eu conseguir fazer uns três, quatro filmes como second unit director, eu quero dar o passo mais forte, que é o diretor. Só de filme de ação e coisa. Então, eu estou chegando. Eu já vou dirigir alguns filmes agora como director of action. Entendeu? Meu objetivo é um dia chegar, pegar um filme desse da Marvel, um Capitão América desse e fazer toda a ação, eu como diretor da ação. Entendeu? eu chegar nesse nível e depois eu faço uns dois filmes e depois eu quero fazer diretor. Só de filme de ação, isso, car chase, explosion, essas coisas aqui é maneiríssimo, né? Quando você aprende a fazer, é uma coisa super interessante. Então, isso é o meu trabalho. Eu trabalho muito hoje em dia fazendo isso e trabalho muito com os atores. Quando tem um filme, o diretor e os estúdios me ligam, sabe o Black Panther? Você viu o Black Panther? Lógico, lógico. Eu treinei ele para o filme. Entendeu? O protagonista que você fala? Eu fiz as lutas, ajudei a fazer as lutas, treinei ele durante três, quatro meses para parecer como se fosse uma pantera lutando. Entendeu? Não pode parecer que nem um lutador de kickboxing, tem que lutar meio animal. Entendeu? Tipo uma ginástica natural dando porrada nos outros. É isso que eu ia falar, Alvinho aí, né? Não, mas o trabalho que tem que fazer é um time. Por exemplo, tem dez pessoas para trabalhar junto com você e dali eu pego a parte do jiu-jitsu que ele tem que fazer. Tudo que ele é relacionado a grappling é o meu departamento. Se tem um departamento de cabo, é efeito especial ou é outro departamento. então, com um filme muito forte você fica na tua especialidade como o filme. Eu trabalhei no... Fiz o Batman agora com aquele Rob Patson então eu venho pegando bons trabalhos mas já estou no ponto que eu quero dirigir agora. Rapaz, não sabia que tu estava nesse nível não. Hã? Não sabia que tu já estava nesse nível de... Eu estou para fazer um show aí no Brasil eu estou quase vendendo o show. Vai ser bom que eu vou poder ir para o Brasil e eu te levo lá no... Com certeza. Vai ser o show o maior show de produção que o Brasil vai ter na história vai ser esse show. Mas o que? Teatro? O que seria? Um show de ação chamado Bunny Rio. Tipo, Cidade de Deus, Elite Squad e Godfather junto. Misturado. Caraca. Tem no Rio de Janeiro. Dois irmãos. Um é policial e o outro é do mundo da droga. É um filme. Não, é show de televisão. Ah, show de televisão. É tipo Netflix, assim? É, mas vai ser grande o show. Vai ser de 10 a 12 milhões por episódio. Vai ser super... E isso, usando locações aqui do Rio. Vai ser tudo feito no Rio de Janeiro. Atores, americanos e brasileiros. Já tem o nome do filme? É o show chamado Bunny Burning Rio. Pegando fogo no Rio de Janeiro. Ah, Burning Rio. Burning Rio. Caraca. São 12 irmãos. História minha, maneira pra caralho. Eu que escrevi a história. Eu que fiz a história. A historinha sobre... O que eu fiz foi o seguinte. Eu quero fazer um show no Rio de Janeiro. Mais americanizado. Em inglês e português. Eu peguei a Cidade de Deus, peguei o Elite Squad e botei junto. Aí o que eu fiz? Um irmão é o do mundo da droga e o outro é o mundo da Elite Squad. Do BOP ali. E os caras vieram dos Estados Unidos, nasceram nos Estados Unidos. Aí os caras vieram pro Brasil. Aí o irmão, que era mais velho, botou o irmão pra estudar numa escola militar, ele virou o sniper da BOP. Ele virou o capitão da BOP. e o outro dominou a zona sul do mundo da droga. Aí tinha o pessoal da norte, que não gostava dele, tinha aquela guerra. Aí tem o cartel mexicano que quer se unir com a South America, quer apoiar o norte contra o sul. O governo americano começou a apoiar o sul pra não perder a guerra. Aí tem o betray. Os irmãos fogem pros Estados Unidos. Os irmãos se unem pela primeira vez, que o cara dá especializado em militar e o outro é droga dealer. Eles se unem e viram a força. Eles voltam, matam todo mundo, tipo um Godfather, e viram a maior potência do mundo da droga e no final declaram guerra, né? Contra o cartel mexicano. Aí o bicho pega o tempo todo. Rapaz, é burning real total o negócio. Tipo, a história é Godfather, máfia, mas bem feito pra caramba, americanizado. Os garotos nasceram... Já foi aprovado isso, já foi aprovado? Cara, eu tô há seis anos nesse projeto. Eu fui, escrevi tudo, fez o show todo. Aí tem uma agência aqui chamada CIA. Ela gostou do show. Aí eu peguei um cara, um aluno meu, que fez dois shows pra HBO chamado Entourage e fez outro chamado Bolas, com aquele The Rock pra HBO. O cara que produz, o showrunner que ele chama. Aí pegamos esse, uma companhia chamada Mad Jacks, que era outro aluno meu, aí uni todo mundo, aí todo mundo contratou uma escritora, que nasceu no Rio de Janeiro, Sabrina, mas americanizada, morou aqui, veio pra cá com seis anos de idade. então ela conhece um pouco o Brasil, então ela ajudou a reescrever tudo, agora tá na fase de terminar de escrever todos os outros episódios e, pô, já tem agora uma produtora super grande, aí vai vender, tá quase vendendo, mas é produção grande o show, não é um show pequeno, e eu sou o criador e produtor do show, então pra mim vai me botar numa posição bem elevada em termos de criar, e vou botar jiu-jitsu pra caramba. botar que maneiro, tô fazendo curioso pra ver. É isso, Sobre o que o documentário? O documentário que eu tô fazendo, cara, porra, meu irmão, tá maneiro pra caralho esse documentário. É baseado, eu tinha um amigo meu chamado Paulo Tocha, que é da Tailândia, da Muay Thai, aí eu fui na Tailândia, eu tinha uma arena lá chamada Lupia Arena, que é a meca do Thai Box, na Tailândia, porra, a mulher não pode nem tocar nas cordas, aí o cara tava me falando que pela primeira vez na história vai ter duas mulheres que vão lutar naquela arena, que era proibida, a mulher não podia nem tocar nas cordas, aí eu falei, peraí, bicho, vou documentar essa porra, aí eu falei com o cara, meu irmão, eu boto o dinheiro pra essa porra, vamos fazer, aí contratei um time americano pro time da Tailândia, pô, o cara lá, já entrevistamos 49 pessoas, acabei até de entrevistar aí no Brasil, a Kira Grace, entendeu, que foi a primeira Grace, é só de mulher, então essas mulheres tão filmando... arrebentar um assunto totalmente em voga. A luta vai ser daqui a duas semanas, mas vamos entrevistar a Ronda Rousey, todas as lutadoras aqui do mundo, a Lucia, que foi campeã mundial de boxe, altas lutadoras de várias áreas, e é baseado no sucesso das mulheres, a gente comprou materiais de milhões de pessoas no passado, falando coisa histórica da dificuldade das mulheres de ser lutadoras, e hoje em dia elas overcam e se tornam lutador no mundo inteiro, não é só no UFC. Muito legal a ideia, Henrique, isso aí é para qualquer país, porra, vai ser interessante, você vem de qualquer lugar. Mas ali a gente quer... O assunto é do momento o empoderamento feminino, né, cara? Então vai vender a qualquer lugar. A gente está cociando com a Halle Berry, aquela artista, para fazer a voz ou o show inteiro. Muito legal, bicho. Agora, você, uma curiosidade aqui, né, rapaz, quando a gente fala, tem aqui até mandar um abraço aqui para a galera que está com a gente, ó. Galera, vamos lembrar de curtir o vídeo aí, ó. Vitor Bagotelli, Plínio Marcos, Pedro Rodrigues sempre com a gente aqui, Diego Reis, Corujão, todo mundo aqui falando, porra, mestre, está amarradões aqui com as tuas histórias. Vamos curtir o vídeo, galera, lembrar de curtir o vídeo. E, cara, tem gente aqui brincando, né, que o Chuck Norris é ido, tem até piadas que falam, né, cara, que o Chuck Norris é parte de todo mundo, é o deus da luta e tal. Como é que é o Chuck Norris, na verdade, assim, cara? Vou te falar um negócio, tem dois caras que eu respeito, é o Chuck Norris e o Mel Gibson, brother. São uns caras, assim, que, porra, dando aula com os caras, os caras taf. Tico, nós é aquele cara, meu irmão, passando na rua, o cara tira onda com ele e sai na porrada mesmo. Não é um cara, assim, que leva... É personagem, não, é aquilo mesmo. Irmão, o cara é... vem de... o cara é taf, calboa, o cara é casca grossa. Mas sabe quem é casca grossa pra caralho? É o Mel Gibson, rapaz. É mesmo, é aquilo. Então, incorporou o personagem. O Mel Gibson, cara, ele tem uma personalidade forte pra caramba, é um cara maneiro pra caramba. Eu conheci ele como ator. Depois fui dar aula, fiquei amigo dele, porra, ligo pra ele, a gente sai pra comer, eu tenho, porra, vou na casa dele, o cara me adora. Aí, um dia, eu fiz a cabeça dele, porra, vamos lá no UFC, vamos lá no UFC, vamos lá. Aí, tá bom, eu vou nessa porra, vambora. Aí, pegamos o avião dele, fomos pro UFC, levou a... a namorada dele, eu levei minha prima. Aí, chegamos lá, não sei o quê, porra, assistir a luta do... do McGregor e o... e o Conor. McGregor não, é o Conor e o Khabib. Khabib, porra, vocês foram, vocês foram nesse dia mais louco da história. Tá aí na porrada na nossa frente. Aí, eu falei, Tchek, mas eu não acredito que ninguém vai te incomodar aqui, mas por causa das mulheres, vamos pular pra fora lá, os caras levarem a gente pro lado errado. Aí, eu falei, Tchek, vou levar a mulher dentro do carro no lado errado, cheio de gente lá de fora. Eu falei, meu irmão, vai ser foda, celebridade, mais de 100 pessoas, aqui vai ser uma merda. Aí, ele vê a mulher e fala, Tchek, agora eu não sou teu amigo. Tchek ou Mel Gibson? Mel Gibson. Mel Gibson. Eu falei, Mel Gibson, porra, agora sou teu segurança, vamos embora, porra, vai ser, você vai ter que atravessar essa merda aí. Meu irmão tinha nem querendo agarrar ele, eu tive que derrubar o cara no chão, aí, quase entrando na porta, o cara veio aqui, deu um outro quedão no outro cara, falei, meu irmão, fica no chão aí. Aí, eu entrei no carro, assim, aí, o Mel Gibson, amarradão, eu me lembro que o Mel Gibson, falando assim, eu e o Leandro, assim, ele coçando a barba dele, assim, eu falei, colher, ele falou, não, cara, não queria sair, não. Eu falei, como assim, não queria ir embora da padaria, não queria ter ficado mais tempo lá. Aí, eu falei, por quê? Porra, eu queria dar um soco em alguém, cara. Eu falei, que isso, rapaz, tu não pode dar soco em ninguém, não, rapaz, tu dá um soco em alguém, tu tá maluco? Ele é aquele cara, meu irmão, tu, ele é celebridade, meu neguinho, tirar onda com ele e sair na porrada mesmo, não quer saber não. Coroa casca grossa, né? E o Steven Seagull, Steven Seagull, o pai, o braço dele assim, coroa casca grossa dele. O Steven Seagull, tu não teve tanto contato não, o Steven Seagull, assim, ele faz esse estilo, faz esse estilo, assim, né, meu irmão, diz que deu aula pro Lioto, pro Anderson. Eu vou te falar um negócio, eu adoro o Steven Seagull, eu me dou bem com ele pra caralho, me liga direto, eu adoro ele, gente boa pra caralho, entendeu? Grandão assim, mas, pô, quando tu conhece a pessoa, assim, você passa aquela fase número um da celebridade, quando tu conhece a celebridade, eu já, pô, conheço mais de 400 celebridades, então, celebridade pra mim não é big deal, entendeu? Então, quando conhece a pessoa, você passa daquela fase, tem uma, tipo um muro, você passa daquele muro e você vê a pessoa normal, aí é mal barato, aí tu conversa, viaja, vai comer, liga pro cara, o cara te liga, pô, vamos aqui em casa, louca, aí fica um ambiente maneiro, aí tu conhece a celebridade como ser humano, aí que é legal. Agora, o Jean tava me contando, Rigan, que vocês também tiveram na frente das câmeras, né, teve um filme que fizeram, The Bad Boys, Filmo Brasil, se eu não me engano, que eram vocês, Irmãos Machados. Cara, isso começou de brincadeira, cara, sabe quantos filmes eu já fiz? Já trabalhei em 30 filmes, como ator. De frente da câmera ou como roteirista? Trabalhei como ator, já trabalhei, já produzi alguns filmes, alguns shorts, já trabalhei em vários filmes, como Stan Corneira, essas coisas todas, e agora tô numa fase que eu tô atuando, como ator, e como o cara que desenha a ação do filme, entendeu? Mas esse Bad Boys Filmo Brasil era a história de vocês, né? Como é que foi essa experiência? O filme não tinha nem script, pegou um maluco lá, um asiático, agora fazia um filme aqui. Eu falei, cadê o... Tem que memorizar a coisa? Não, improvisa, vai lá, fala o que você quiser, fala em português. Pô, chegava lá, falava, não tinha história, sem pé, o cara ainda vendeu o filme. Vendeu. Esse filme tu encontrava aí, tu encontrava em alguns lugares aí. Fez um filme sem ter script, sem ter roteiro. eu fiz um maluco pra caramba. E qual era a história? Vocês, irmão Machado, eram mal ou eram bons? Bons, eram bons. A gente chegou pra ajudar um tio que os caras locais roubavam a fazenda pra tomar a terra, as coisas assim, as coisas de fazenda. A gente já chega assim, descobre que a polícia tá envolvida, o governo, aí começa a ir na porrada. pinta a cara sem razão. Falei, por que a gente tá pintando a caramba? Não sei se tá pintando aí, vê que bicho dá. E sai dando tiro nos outros. Só maluquice pesado, hein, meu irmão? Entende, a indústria não sabe o que tá fazendo, então aquele filme ali é uma... tão ruim que, pô, é bom. O pessoal pede, essa tá recusada. Que isso. agora, Rigan, falando um pouquinho também, voltando aqui pras competições, né, cara? Ah, eu lutei em Sambor, né? Ficou disso, né? Hã? Eu lutei em um esporte chamado Sambor. Ah, isso que eu quero falar disso também, você lutou Sambor e você lutou os dois primeiros pan-americanos ganham peso absoluto. Eu fui campeão mundial de Sambor. Pô, como é que foi essa experiência? Eu comecei lutando nacional. Aí, eu lutei em um nacional, ganhei, lutei mais três anos. Aí, tem um nacional, eu me perdi, um cara que tinha ganho do Rixx, o tal do Ron Trier. Aí, os caras estavam falando, pô, esse cara já lutou com o teu primo pra lutar do tipo do Rixx. O que é que o cara tinha lutado do Rixx? Mas, uma hora eu finalizei, o cara... É... teu áudio tá dando umas interrompidas, aí você mexeu em alguma coisa? Não, eu tô... Então, é, fica... É, mas, então, tá escutando agora, não saiu. Bom, vamos... Agora melhorou, agora melhorou. Então, só pra entender, as regras do Sambor permitem finalização, qual a diferença pro judô? Você cai no chão, você tem 15 segundos pra tentar finalizar. Então, tudo que eu praticava é tentar finalizar 15 segundos. Então, eu chamava catch submission. Não tem tempo nem de fazer, é pegar a posição direta, ou braço, ou isso, aquilo. Mas, na regra do Sambor, é o... Você pode atacar a perna, você pode atacar a perna e o braço, mas não pode dar estrangulamento. No judô, é o oposto. Você pode atacar o pescoço e o braço, mas não pode atacar a perna. Então, e é uma mistura de judô com o wrestling. Você luta de sapato no Sambor. E você fez quantas lutas pra ser campeão? Eu lutei no nacional, teve o máximo pra ser campeão é cinco lutas. Eu já fui campeão com quatro, já tive campeão com cinco. Aí, depois, no Pan-Americano, eu tenho três Pan-Americanos, ganhei os três, finalizando todas as lutas. era quatro, cinco lutas, mesma coisa. Aí, o Ron Tripp comprou minha passagem, falou, Ríder, tem que lutar na World Cup, na Holanda. O Ron Tripp, que é esse cara que ganhou do Hickson. Comprou a passagem, falou, vem com o time americano. Mas esse cara que ganhou do Hickson na Pan-American? Foi uma coisa assim, ganhou do Hickson, vantagem, alguma coisa assim, uma queda, alguma merda. Na Gama Filho, não foi isso? Não, foi aqui nos Estados Unidos, de algum lugar. Ah, tá. E aí ele te levou pra onde? Aí eu fui pra Holanda. Não fui pra Holanda, não fui pra Inglaterra. Aí fui pra Inglaterra, aí eu lutei, ganhei todas as lutas, finalizei todas as lutas, aí lutei na... Quando eu fui lutar na final, os caras me sacanearam. Eu lutar com o cara da Rússia. Aí o juiz chegou pra mim, se você levar a luta pro chão, você automaticamente desqualificado. Você só pode lutar em pé na final. Que era mentira, não sabia. Aí depois o time americano, eu falei, pô, o que é isso? Como é que eu... O cara te sacaneou. Eu quis lutar em pé, o cara ganhou num ponto, numa vantagem, sei lá, merda assim, ganhou a luta. Eu fiquei muito puto. Aí eu falei, lutar na Holanda, aí na Holanda, eu fui lutar, eu ganhei. Eu fui campeão. Lutei, ganhei o cara da... Na final, o cara da Inglaterra. Aí depois fui lutar no terceiro campeonato mundial de Sambu, eu fiquei com o terceiro, machuquei a costela. A costela deu um cartilagem, quebrou. Eu tive que estar aí para o hospital depois. Eu lembro, falando em machucar, cara, eu lembro que no... Aí, você campeão pan-americano, a peso é absoluto. Isso aí. Clássica. E também no ADCC, eu queria falar do ADCC, que eu tive no primeiro. O meu primeiro ADCC foi o de 99. O primeiro foi 98, eu não fui. 99, você foi, você lutou, e teve alguma... Como é que foi? Você se machucou? Eu tive uma que eu estava com a costela meio machucada, foi com o cachorrão. Cachorrão. Ele puxou para a guarda, a costela tripou de cima da outra. Eu falei, caralho, não consigo até falecer. O bicho nem mexe, por favor. Ele parou, foi super doce comigo, parou, eu falei, meu irmão, quebrei a costela. Aí, o... dali... Mesma locação tinha machucado antes, a costela fez isso, trepou em cima e ficou trepada. Aí, eu senti, parecia uma facada. Aí, eu falei assim, meu irmão, pô, não dá para mexer. Pô, eu lembro que você, você... Eu lembro que quando a gente, nós, eu e o Luca, o pessoal da imprensa, a gente olhava as chaves, a gente ficava imaginando absoluto, né, cara? A gente falou, pô, não vai ter jeito, o Brasil vai ganhar, porque você tinha Fábio Gurgel, você tinha Renzo Grace, Rigan Machado, o Jamal ia fazer superluta, mas tinha o Roberto Traven, falei, meu amigo, esse... Maneira ali, ele vai matar o Marquia no caminho, só de cansaço, o Marquia pegando essas pedeiras. Eu lutei com ele uma hora de luta, foi foda. Aonde? Eu lutei na Abu Dhabi, não sei se foi o segundo vez que eu lutei, eu cheguei na semifinal com ele, para disputar de ouro, ou vai para ouro ou vai para bronze. Aí eu falei assim, porra, eu não vou conseguir derrubar esse cara, o cara com 30 quilos acima de mim, aí eu falei, porra, o que eu vou fazer? Eu vou esperar a hora certa, vou puxar para a meia guarda, na hora, nos últimos minutos, vou raspar esse filha da puta, vou fazer os pontos para ganhar. Eu raspei, aí eu caí por cima e eu nunca vi isso, era para fazer dois pontos e o cara deram um ponto. Aí eu falei, peraí, eu raspei dois pontos, só dei um ponto? Eu não entendi, eu até fui falar para o Jui, porra, mas não é dois pontos a raspagem? Aí os caras, eu acho que queriam que o Marquê fosse para a final, eles pagaram a nota, o Marquê, para ele, para lutar com o Aluno do Renzo, que era um outro marombado lá. aquele Sean Álvares. Sean Álvares, eles queriam aquela luta de qualquer jeito. Aí, isso que aconteceu, aí eu falei assim, estou puxando para a guarda, perde um ponto, mas se eu raspar, faço dois pontos, eu vou fazer essa estratégia, que eu não vou derrubar esse filha da puta, de jeito nenhum, cara, bom de Wesley. Aí eu fiz as transdeias, deu certo, aí o Marquê até falou, porra, desculpa aí, Riga, entendeu? Eu falei, desculpa nada, por essa luta, bola para frente. Uma vez eu lutei também com o outro Wesley, estava na final, quase, na semifinal, porra, o cara fugindo o tempo todo, uma hora de luta, aí eu falei, ah, bicho, vou ter que lutar o Wesley com esse filha da mãe. Aí no final, ele deu uma singulé, caiu por cima, ganhou. aí parece que ele foi para a final lá, lutar. Eu esqueci o nome do cara, Marumbão. Abu Dhabi foi uma fase maneira, assim, mas Abu Dhabi não é um jiu-jitsu puro, né, é uma mistura de wrestling, é uma coisa assim, porra, você tem que ser, tem que ter um wrestlingzinho para ajudar ali, entendeu? não pode só ter o jiu-jitsu, que se puxar para a guarda e perde ponto, o Wesley suado ali andando para trás, é difícil fazer alguma coisa. Agora, Higan, deixa eu te perguntar, como é que você vê, né, essa evolução atual do jiu-jitsu, exatamente validando ataques a pé e joelho, coisa que vocês não podiam fazer na sua geração? Hoje eu vi até uma foto sua com o John Donaham, falando, eu admiro muito esse cara, o seu Instagram, né, o Donaham é um cara que está revolucionando aí. O John Donahue, o John Donahue, está escutando? Estou escutando, aham. É um doce, pessoal, eu conheço, eu me lembro do John Donahue, o Renzo me falando dele há anos atrás, ele ajudou o Renzo a escrever um livro, o cara super calculista, super metódico, um excelente professor e o jiu-jitsu tinha um buraco, o jiu-jitsu, o buraco da regra era chave de pé e chave de calcanhar, porque na regra do jiu-jitsu não pode fazer, não pode dar chave de calcanhar e não pode dar chave de pé, de uma certa maneira, não pode torcer o joelho, e até hoje eu acho que não pode na regra do IBJJF. Então, com a regra de Abu Dhabi, eles querem que se foda, podem fazer o que quiserem. E começou a aparecer agora vários eventos tipo do Abu Dhabi, do Challenge, no Gi, não sei o que, então, permitindo fazendo isso. Então, nesse mundo aí, surgiu oportunidade por os caras. O som deu uma sumida. Opa! Não, não, desculpa. Vai, voltou, voltou, voltou. Campeão, aí eu acho que foi uma fase nova, né? Então, hoje em dia, eu falo para os meus alunos, a gente tem que aprender tudo isso, porque é um novo Jiu-Jitsu, é o que eles chamam de New Jiu-Jitsu. New Jiu-Jitsu, é a geração nova que gosta de atacar as pernas. Então, tem que aprender, tem jeito. Tem que aprender a atacar, tem que aprender a defender, tem que fazer isso tudo. Ô, campeão, eu vou ter que... Bom, tá tranquilo, tá tranquilo, acho que já, pô, a gente já, já estava terminando aqui, porra, agradecer a tua participação, já era a última pergunta que eu ia te fazer mesmo, como é que você vê essa evolução do Jiu-Jitsu, só para terminar, me diz só, como é que estão, quantas academias, hoje, quando eu fui aí, eram cinco, você estava abrindo em Tarzana, quantas academias todos os irmãos Machado tem, Johnny, Roger? Eu tenho uma em Beverly Hills, para cinema, celebridades, e tem uma agora que é a Bri Grande, lá em Santa Mônica, que vai ser a academia que dá para uns 700 alunos, entendeu? Mas a Bri tem um mês e meio atrás, e já tem uns 40 alunos, acho que daqui a um ano estou com 300 alunos. Janjac tem quantas? Janjac deve ter uns 400 a 500, ali na... O Carlinhos, que eu acho que tem mais alunos, Carlinhos deve estar uns 800 alunos na academia dele, Carlinhos tem várias academias, Roger e Johnny também estão dando aula, né? O Johnny também está com a academia monstruosa no Texas lá, deve estar com uns 300 a 400 alunos também. E o Johnny? Hã? O John, quer dizer? O John, o John e o Carlos estão no Texas, mas quem tem mais alunos, eu acho que é o Carlinhos, depois o Janjac, aí como a academia de Beverly Hills não é uma academia de quantidade, mais qualidade, eu não tenho tantos alunos que nem meus irmãos. Mas essa academia nova que eu estou abrindo, eu quero ter uns 500, 600 alunos, acho que daqui a um ano, dois anos eu chego lá. Maravilha, mestre, deixa eu te liberar, foi um prazer tê-lo aqui, uma aula, muito obrigado. Prazer, meu, vai ser sempre uma honra para mim. Vamos manter contato, pô. Vamos sim, vamos sim. Qualquer novidade, eu te dou uma ligada. Conta assim, quando chegar com esse filme no Brasil, conta para a gente que eu quero acompanhar essas filmagens aí. Para lá no set, quando estiver filmando, tu vai estar lá para o Behind the Scenes. Estou lá. Valeu, Riga. Abraço.